Falar em municípios, o que o governo, através do Rodrigo Garcia, tem feito aí para o seu município? Eu só quero acrescentar uma situação. O Rodrigo foi muito atuante nesse governo dos três anos do Dória. Ele não apareceu, como você falou, mas ele foi muito atuante. Ele estava nos bastidores, ele conduziu essa política de investimentos no interior, sempre dando a sua experiência, a sua parcial. E agora, como governador, isso está aparecendo de uma maneira mais ampla. Só para você ter uma ideia, nós aqui estamos em uma região em franco desenvolvimento, uma região em que você demanda muito de ações do governo, porque a infraestrutura é do Estado. Então, saneamento, Sabesp, nós temos aqui 100% de água tratada, 100% de esgoto tratado, graças às ações do governo do Estado e investimentos. Habitação, nós acabamos de lançar mais um conjunto habitacional, seis conjuntos habitacionais do governo do Estado aqui, esse que está em construção, são investimentos na ordem de 30 milhões de reais, muito importante. Nós temos quatro estradas aqui sendo atendidas pelo governo do Estado. Duas vicinais, duas vicinais importantes, Boituva e Peró, Boituva e Serquilho, totalmente recuperadas. Temos uma SP, a SP 129, que liga Porto Feliz a Tatuí, passando por Boituva. A maior extensão, inclusive, é em Boituva. Ela está agora em licitação, mais 28 milhões, para ser totalmente recuperada. E temos uma estrada aqui, histórica, aqui na cidade, ligação de Boituva a Tatuí. Boituva tem 80 e poucos anos e, desde a sua fundação, lutava, brigava para que essa estrada fosse pavimentada. É uma estrada de terra. Eu, ano que vem, faz 40 anos que iniciei na vida pública e faz 40 anos que eu acompanho. O interesse de Boituva de ver essa estrada, a BTV 030, Domingos Valdemar Belúcio, se asfaltar. E agora as obras se iniciaram, quase 20 milhões de investimentos. Só na área dos transportes foram 66 milhões de reais. Agora, nós tínhamos algumas coisas icônicas aqui. Por exemplo, o nosso fórum, é uma obra do Estado. O fórum ficou seis anos parado, a obra retomou. Amanhã, inclusive, o secretário de Justiça deverá vir aqui inaugurar uma recuperação que fizemos da estação ferroviária. E eu vou convidá-lo aí, as obras do fórum, para ver o investimento de 14 milhões para a recuperação do fórum. Uma escola de segundo grau, uma escola aqui importante, num bairro importante da cidade, o Jardim Paraíso, o Jardim Novo Mundo. Também há seis anos paralisada. Quase 4 milhões de investimentos que o governo do Estado está fazendo aqui. E, sem dizer, a área de saúde, uma escola, um centro de saúde novo. Na ação social, uma creche nova. A creche do idoso, que nós chamamos agora de Vila Dignidade. A construção de 20... Creche não é bem... É um asilo, não é bem creche. É um asilo de permanência contínua. 28 casas para idosos, ou casais de idosos, ou idosos desacompanhados, sozinhos, que vão morar mantidos pelo Estado. Um investimento também de mais de 4 milhões. Casa da Juventude. Iniciamos a Casa da Juventude. Aliás, estamos concluindo já que vai dar uma oportunidade para o jovem poder se preparar para o futuro. Ou seja, ter cursos, capacitação, acompanhamento psicológico, acompanhamento médico. Enfim, uma série de outras ações. Poupa Tempo. Nós não tínhamos Poupa Tempo aqui. Agora já está funcionando desde dezembro do ano passado. Enfim, isso é para citar em termos de obras. Mas as demandas dos deputados que atuam na nossa região têm obtido uma ressonância muito forte no governo do Estado. Só em investimentos de emendas parlamentares para, por exemplo, recuperar as vias públicas da cidade. Nós ficamos muitos anos com as ruas, com as estradas, com os acessos muito defasados, muito buraco. Quando você faz uma obra da Sabesp, você nunca mais fica do mesmo jeito. O governo investiu aqui mais de 16 milhões de reais em recursos para nós revitalizarmos todas essas ruas. Então, você anda aqui na cidade, é um canteiro de obras. Aquelas galerias, por exemplo. Nós tínhamos um problema de inundação aqui no centro da cidade. Histórico. Isso nunca se resolveu. Investimentos aqui de mais de 3 milhões de reais. Estamos fazendo galerias. Obras que o prefeito não gosta de fazer porque não aparece e causa transtorno no trânsito e tal. Mas que são necessários e que nós, com o apoio do governo do Estado, estamos realizando. Enfim, Leidão, se eu for ficar falando aqui tudo, eu tomo todo o tempo aí do programa para contar o que está acontecendo aqui na nossa cidade. Eu não sei lá. Eu não sei.